A reforma tributária foi tema de um debate na Câmara dos Deputados com a participação da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Qual é a reforma tributária que nós temos que passar? Aquela possível. Aquela que sair da Câmara dos Deputados, que for aprovada pelo Senado Federal e que for promulgada. A reforma só precisa ter dois eixos. Isso também nós temos consenso. Ela precisa tributar no consumo, isso sem dúvida nenhuma, e temos que unificar impostos. Se a gente tem essa unidade, os dois eixos estão muito seguros, o que falta dentro desse esqueleto? O que falta é isso, nós debatermos, vermos com os setores e com os municípios onde que eles sentem a insegurança para que a gente possa avançar.